Boa noite, Luiz Antônio. O vice-presidente da República, José Alencar, já está de volta ao Brasil depois de uma rápida consulta em Houston, nos Estados Unidos. E voltou tão confiante, segundo me contou um amigo próximo dele, que já pensa, inclusive, em reverter a recém-realizada cirurgia de colostomia. Sabemos, é uma intervenção séria no corpo. Alencar, semana que vem, vai se reunir com o presidente Lula para decidir o nome do futuro ministro de assuntos estratégicos, o ministro que vai substituir Mangabeira Ung, que inclusive já saiu do governo. Como se diz lá em Minas, terra da Alencar, mineiro não perde o trem, Luiz Antônio. É o que Alencar tem feito. Tem seguido o rumo de sua história com muito trabalho, muita luta e tem sido um exemplo para os brasileiros. Vamos torcer por ele. Leandro Mazini, de Brasília.